Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Rafael Ramos, esse é o canal Plogar. E a gente está fazendo uma série aqui em São Paulo, na cidade de Taubaté e Adjacências. E esse é o sexto dia nosso aqui de gravação. E eu vou mostrar para vocês hoje a Taubaté Industrial. Uma companhia que foi das primeiras indústrias aqui do país. E a maior aqui da região, da cidade aqui de São Paulo, do estado de São Paulo. E eu vou estar mostrando para vocês aqui como que está hoje essa indústria. A gente está aqui agora chegando na Praça Félix Guizardi. E vamos lá galera, que o vídeo de hoje está muito legal. Você que está chegando agora, seja bem-vindo. Já comenta, compartilha, manda para os seus amigos aí esse vídeo de hoje. Vamos lá? A Taubaté Industrial foi uma das indústrias pioneiras na região do Vale do Paraíba. E a maior indústria tréstil da América Latina no começo do século XX. Constituída legalmente em 4 de maio de 1891, o primeiro presidente da CTI foi Dr. Rodrigo Nazareth Souza Reis. E o primeiro diretor comercial, Valdemar Bertelsen. E o seu primeiro diretor gerente, Félix Guizardi, que também foi prefeito da cidade de Taubaté. Na década de 30, após um projeto ambicioso, foi concebido o edifício que recebeu o nome do seu fundador, passando a ser conhecido como o edifício Félix Guizardi. A torre com 12 andares e com um relógio no topo se tornou um símbolo da cidade. A empresa começou a funcionar em janeiro de 1893, com 170 funcionários. A mão de obra é formada por gente de Taubaté, região e também de migrantes de outras partes do país. Em 1953, a CTI foi vendida para Cláudio Veloso Borges. E mais tarde, na década de 70, foi vendida novamente para o grupo textil Nova América. Félix Guizardi, 1862-1942. Fundador da Companhia Taubaté Industrial, em 4 de maio de 1891. Aqui do outro lado da pista, nós temos o edifício Félix Guizardi. Tem a torre de um relógio aqui, que vocês podem ver aí por cima agora. Aqui funciona hoje o COI, Centro de Operações Integradas, da Prefeitura de Taubaté. Está escrito ali, ó, Taubaté Industrial. O principal motivo do edifício era ser os escritórios da CTI, que funcionava até a fábrica falir. O edifício possuía um porão que dava acesso aos túneis que ligavam todas as fábricas da CTI. Infelizmente, não conseguimos ter acesso a estes locais. No ano de 1983, as atividades da CTI pararam definitivamente. O prédio onde funcionava a companhia, hoje abriga o Departamento de Arquitetura e Urbanismo, da Unital. A torre do relógio foi tombada pelo Condefat. A torre é o ícone da cidade e possui quatro grandes relógios. Um mastro com a bandeira da cidade e uma sirene eletromecânica de oito portas. Aqui funcionava o Departamento Social da Companhia Taubaté Industrial. A gente pode ver que está fechado aqui, está trancado. Hoje é um estacionamento. Funcionou um estacionamento ali. Vamos ver aqui. A gente está dando a volta e mostrando as construções aqui da indústria. Esse aqui, você pode ver que tem na lateral dele uns guichês aqui. As janelas todas quebradas. Lá dentro, não tem nada a se mostrar. Vou mostrar para vocês aqui agora o prédio. Creio que deveria ser o prédio principal. que está com a escrita da indústria na frente. Infelizmente, não é possível a gente entrar. Porque está aqui informando, olha. Entrada permitida somente de funcionários. Olha só. Está trancado. O resto é mais nada aqui da indústria. Está tudo vazio lá dentro. Não tem nada. Tentar ver aqui do lado se dá para mostrar alguma coisa. Não dá. Porque as janelas foram fechadas. Estão lacradas totalmente. Aqui a gente vai para outra parte da fábrica. Que também está fechada. Hoje a prefeitura está utilizando aqui a parte da indústria. Vou mostrar aqui um texto que é lateral. desse prédio principal para vocês. Bom, gente, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. E aí, o que vocês acharam dessa sirene? Lembro muito daquele filme do Silent Hill. Você que não viu, assiste. É um filme de terror, assim, assustador. E aí tem essa sirene. E toca todo dia, 8 horas da manhã, meio-dia e às 18 horas. Se você gostou dessa história, comenta aí, compartilha, deixa seu like, se inscreva no canal. E fiquem ligados que toda semana a gente tem um conteúdo. A gente procura gerar toda semana, mas para a gente fazer um conteúdo legal, às vezes demora mais tempo. Isso é normal, porque é melhor demorar e fazer algo de qualidade do que fazer um vídeo de qualquer jeito e mandar para vocês ali no canal. Mas, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se inscreva, deixa o like aí, comenta. Valeu, a gente se vê na próxima. Eu estou aqui junto com a leção do Drone Carioca. Está aí na descrição também o canal dele. A gente se vê na próxima, galera. Fui. A gente se vê na próxima.